Música Sexta-feira, 22 de dezembro, é destaque na edição de hoje do Jornal de Blumenau. André Espezim deixa comando da comunicação e volta a assumir o Samaio. Hospital Santos Isabel terá horário diferenciado de visitas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Saiba como fica o atendimento à população no período de recesso da Prefeitura de Blumenau. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Música Olá, boa noite. O final de semana do Natal será de muito calor em Blumenau, com temperaturas máximas acima dos 30 graus. Não estão descartadas trovoadas com muita chuva em curto espaço de tempo. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Belmiro e todos os telespectadores da TV Galega. Durante este final de semana vamos voltar para aquela condição bem típica de verão aqui sobre a região do Médio Vale, com o calor ganhando força ao longo dos dias, temperaturas acima dos 30 graus, inclusive máximas em torno dos 33, 34 graus na tarde do sábado e do domingo. E todo esse calor vai favorecer a condição para pancadas de chuva controvoadas e tem risco para temporais isolados, principalmente durante a tarde e noite do sábado aqui sobre a nossa região. Para o início da próxima semana ainda vamos manter esse mesmo padrão de calor ao longo dos dias e a partir do período da tarde, com condição para pancadas de chuva e risco para temporais isolados. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. André Espezim volta a assumir o comando do Samai, de forma interina e por prazo indeterminado. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo prefeito Mário Ildebrand. Atual secretário de comunicação, Espezim já comandou a autarquia entre 2019 e 2020. No seu lugar, o diretor-geral Felipe Rodrigues vai assumir, também de forma interina, a secretaria de comunicação. Henrique Carline, que estava à frente da autarquia de forma interina, retorna ao cargo de diretor administrativo financeiro. Diante de tratamento de saúde dos desafios, Edson Brunsfeld, que assumiria o Samai, permanece como liquidante da URB. Para quem vai passar o período de festas em Blumenau e precisa de algum serviço municipal, tem que prestar atenção, pois o período de recesso da prefeitura é do dia 22 de dezembro até 5 de janeiro. Alguns serviços vão atender em regime de plantão. Todos os postos de saúde ficam fechados. Apenas dois ambulatórios gerais, do Garcia e da Velha, têm atendimento. De segunda a sexta-feira, é das 7 da manhã às 7 da noite. Neste sábado, dia 23, somente o AG da Velha vai estar aberto das 7 da manhã e 6 da tarde. Já no sábado, dia 30, só o AG do Garcia atende no mesmo horário. A coleta de lixo segue normal, mas não vai ter coleta nos dias 24 e 31 de dezembro. A manutenção do Samae vai funcionar com atendimento 24 horas pelo 115. Outro serviço que continua sem interrupção é a cobrança da área azul. A guarda de trânsito também segue com atendimento em sistema de plantão. O setor de boletins de ocorrência na rodoviária atende normalmente, de segunda a sexta-feira. O transporte coletivo está com horários reduzidos. A tabela pode ser conferida no site da Blumob, que é blumob.com.br, ou no aplicativo da empresa. Os horários também estão disponíveis nos terminais de ônibus. O retorno das atividades no horário normal da prefeitura será no dia 8 de janeiro. E vai ter mudança no trânsito do centro de Blumenau por causa da festa de Réveillon. As alterações começam na quinta que vem, dia 28 de dezembro, com a montagem do palco ao lado da prefeitura. Duas pistas esquerdas da avenida Beira Rio vão ser interditadas ao trânsito. No dia 31 de dezembro, a ponte de ferro vai ser fechada às 5 da manhã para instalação dos fogos de artifício. E a interdição das pistas da Beira Rio vai ser estendida até a rua São Paulo, no entorno da prefeitura. Ainda pela manhã, a rua Padre Landel de Moura também vai ser fechada. E às 6 da tarde, a Beira Rio, a ponte Adolfo Konder e a República Argentina, a rua República Argentina, ali com a rua Uruguai, vão ser interditadas por completo. Além disso, a rua Paulo Zimmermann e todos os acessos da rua 15 de novembro para a Beira Rio ficam interditados. Por causa dessas mudanças, também teremos alterações no transporte coletivo. A tabela de horários está disponível no site da prefeitura, no aplicativo WMob e nos terminais de ônibus. Alunas de Blumenau apresentam um projeto que transforma maquiagem vencida em tinta. A apresentação da proposta chamou a atenção na quarta-feira de inovação e empreendedorismo do Vale Europeu. Você tem alguma maquiagem vencida em casa? É muito provável que sim. Dos 30 itens que costumamos ter, apenas 8 são de uso constante. A informação foi o ponto de partida para o trabalho das estudantes Bruna, Lia e Alícia, que tiveram uma ideia. Por que não transformar maquiagens vencidas em tinta? Nossa ideia começou durante uma aula de projeto de intervenção sociocultural, onde nela a gente tinha que criar um projeto de intervenção sociocultural. E no meio da nossa roda de amigas, uma delas ressaltou principalmente como ela tinha maquiagem vencida em casa. Para conseguir maquiagens em quantidade suficiente para os testes, elas criaram um perfil no Instagram pedindo doações. A quantidade surpreendeu e com o material em mãos, foi a vez de testar solventes e superfícies. A gente foi para o laboratório de química da FURB e realizou os testes de fato. Os resultados obtidos pelas estudantes foram apresentados na quarta-feira de inovação e empreendedorismo do Vale Europeu e chamaram a atenção pelo potencial de desenvolvimento. Com os critérios, a gente conseguiu escolher, para cada superfície, a gente conseguiu escolher uma série de tintas que foram as que melhor deram resultado. Com o sucesso do trabalho, as estudantes já pensam em dar continuidade aos estudos e aplicações. Inclusive, essas tintas são muito interessantes, porque as maquiagens têm muitos pigmentos metálicos e com glitter. E para quem gosta de pintar, sabe que essas tintas metálicas ou com glitter geralmente são muito mais caras. Então, para um artista, isso aqui é um prato cheio. Conseguir fazer uma tinta tão legal, com tantas cores e pigmentos diferentes, de uma maneira fácil e barata. O Hospital Santa Isabel vai ter horário especial de visitas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Vão ser permitidas duas visitas para pacientes nas enfermarias SUS, convênios e apartamentos. O horário é das 6 da manhã até as 8 da noite. Apenas uma visita por vez, com duração máxima de uma hora. O uso de máscaras é obrigatório e visitantes com sintomas de gripe não podem acessar o hospital. A seguir, vamos conversar com o prefeito de Blumenau, Mário Ildebran. Ele vai fazer um balanço do ano de 2023 e também projetar o ano de 2024. De Cavi Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a De Cavi Blumenau, as margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha dois anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. De Cavi, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado. Além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Natal é tempo de cooperação e gratidão na Cooper Super. Ofertas válidas de 22 a 24 de dezembro na Cooper Super. Alcatra bovina, comaminha, montana, preço cooperado 35,90 ao quilo. Ave natalina festiva, ave serra 11,98 ao quilo. Panetone Tome, 400 gramas, preço cooperado 10,98 cada. Cerveja Heineken, 350 ml, preço cooperado 4,99 cada. Cerveja Itaipava, 350 ml, preço cooperado 2,49 cada. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacoper.com.br. Estamos de volta com o Jornal de Blumenau. E desta vez abrindo espaço para as entrevistas. Como a gente sempre traz todos os dias aqui no nosso jornal. Estamos recebendo hoje o prefeito de Blumenau, Mário Wildebrand. Para fazer um balanço desse ano de 2023. Também projetar o ano de 2024. Prefeito Mário, boa noite. Obrigado aqui por atender ao pedido aqui do Jornal de Blumenau. Obrigado, Belmiro. Obrigado a todos que nos acompanham no Jornal de Blumenau. É uma satisfação poder compartilhar e fazer uma prestação de contas aí para a nossa cidade aí dos desafios que a gente vivenciou no ano de 2023. E também daquilo que tem previsto, né? Sempre digo previsto, que a gente consegue enxergar para 2024. Pois é, 2023, como o senhor comentou, foi um ano de muitos desafios, né, prefeito? Vamos falar das enchentes, por exemplo. Várias enchentes, uma atrás da outra. Entre tantos outros que também aconteceram aqui na cidade de Blumenau, né? Então, acho que o ano começou mais agitado ali em abril, quando nós tivemos aquela situação complexa em relação às crianças naquela creche na cidade. E que mexeu com toda a cidade. Se tem algo que, acho que foi uma ação que tocou no coração das famílias, foi mexer com crianças. E aquele monstro lá, quando tirou a vida daquelas quatro crianças e atacou as outras cinco, acabou mexendo no coração da cidade de Blumenau. E dos pais, de todas as famílias, né? Os avós, enfim. Acabou impactando isso. E isso fez com que a gente também, como cidade, tivesse que repensar uma série de ações. Repensar a educação, repensar ações, repensar aquilo que a gente também construía de segurança nas nossas unidades escolares. Eu sempre falo isso, que a gente estava derrubando os muros e cercas e agora está construindo muros e cercas. Então, a gente viveu um dilema, na realidade é um dilema no modelo educacional de envolvimento com a comunidade. E um envolvimento que é sadio, desculpa. Um envolvimento que é sadio para as pessoas estarem próximas, estarem juntas, estarem dentro do espaço escolar. Pais e comunidades interagindo no espaço escolar nos dá uma condição de ter um resultado melhor. E até cobrando do executivo, onde o executivo está falhando, onde a educação está falhando, para a gente poder aperfeiçoar o processo. E a gente teve que dizer, olha, segura um pouco do lado de fora, agora vamos botar uma cerca. E aí, agora a gente está construindo isso com vigilância armada, ou vigilância nas escolas. E isso, de fato, é algo que era impensável. E para o município, além disso, são cerca de 20 milhões de reais por ano de recursos que não estavam previstos para serem aplicados nessa ação. Então, isso embaralha, inclusive, as nossas ações. 20 milhões só para a vigilância, fora a cerca, fora tudo aquilo que ainda é necessário de ser aplicado, aumento de profissionais, técnicos. E aí, caminhando um pouco adiante, nós chegamos no mês de outubro, onde a gente estava caminhando muito bem para iniciar, iniciamos muito bem uma outubro, mas lá na sequência já com uma, duas, três, quatro, cinco enchentes durante o mês de outubro, duas paralisações da outubro. Então, isso trouxe também um impacto na economia da nossa cidade. Uma festa que estava prevista para ter 630, 640 mil pessoas participando, acabou tendo, na sua totalidade, 455 mil pessoas praticamente. Ah, isso é um bom público. Ainda assim, é um grande público. Se comparar com 2013 para trás, ele chega ao público de 2013. Então, quando iniciamos a questão do limite de 40 e poucas mil pessoas, foi logo nesse primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, acabou gerando muitas suspensões. Nós cancelamos cinco dias. Você imagina quem estava nos hotéis. Cancelou reserva. Aí, depois, nós cancelamos aí durante o feriado do dia 12. Cancelou reserva. Segundo informações dos hotéis, aí foram 3 mil reservas que foram canceladas. Então, isso traz um impacto direto na economia. Mas, ainda assim, em outubro apresentamos o resultado dessa semana, com um resultado aí de mais de 6 milhões de reais. Um resultado positivo. Fruto dos patrocínios, fruto do investimento. Mas, mesmo assim, a gente tem aí um desafio importante ainda de poder fortalecê-la para o próximo ano e poder continuar buscando os resultados. Resultado esse, que eu tenho dito sempre, ele não vai para os cofres da prefeitura. Ele fica no turismo e é reaplicado em turismo. Reaplicado no Natal, reaplicado na Páscoa e gera emprego e renda. Para a comunidade, gera emprego e renda. Às vezes, as pessoas dizem, mas como é que uma festa gera emprego e renda? Imagina quantas pessoas fazem a festa acontecer. Quantas pessoas fazem o Natal acontecer. Quantas pessoas fazem a Páscoa acontecer. Quantas pessoas fazem o Réveillon acontecer. Então, tudo isso gera emprego e renda. E quantas pessoas vêm nos visitar e vão nos hotéis, usam o Uber, usam o táxi, vão na farmácia, vão no supermercado, vão no restaurante, vão no bar. E tudo isso movimenta a economia de uma cidade, que é a economia que não estava aí. Normalmente, as pessoas que não são daqui, geram emprego e renda. Então, quanto mais a gente fomentar isso, melhor. E eu falei, inclusive, esses dias, no turismo, pegando esse gancho, a gente tem aí uma previsão de ter que manter esse nível de investimento pelo menos cinco anos. Para a gente poder ter o padrão. Senão, a gente vai fazer o que a gente já viveu. A gente já foi uma cidade de referência no turismo e caiu. E agora a gente está começando a subir. Tanto que o Booking.com falou que nós somos o oitavo destino mais procurado através das plataformas dele em mais de 24 mil pessoas pesquisadas e o único de Santa Catarina. Então, isso é um orgulho para nós. Mas é fruto desse investimento, da internacionalização do outubro, das idas para a Alemanha, das idas para a Finlândia e desse trabalho que a gente tem feito nesse sentido. Então, foram alguns desafios que vieram. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu superá-los. Paralelamente a isso, a gente tem várias obras acontecendo, várias ações acontecendo. Agora, entre Natal e Anovo, o pessoal acha que a prefeitura entra em férias coletivas, a prefeitura entra, mas a gente vai continuar trabalhando. Por exemplo, o aeroporto vai estar em obras. O aeroporto, nós estamos tirando o capa de asfalto e vai começar a botar asfalto novo numa parada de 25 dias. Para quê, prefeito? Para a gente poder impulsionar o turismo também via um aeroporto regional no futuro. Então, a gente está fazendo uma série de investimentos nessa direção, fora outras obras e ações por toda a cidade. Pois é, o senhor comentou a respeito de obras, prefeito. Essas obras, que estão agora em andamento, várias serão entregues ano que vem, né? Muitas delas. Muitas delas, inclusive. Poderíamos citar algumas principais. Se a gente tiver, se tudo caminhar bem, a margem esquerda, se tudo caminhar bem, a Prainha, a Gustavo Zimmermann, se tudo caminhar bem, a Frederico Yendes, em aquele trecho, que o pessoal reclama. Para lá da Jacobinaich. Da Jacobinaich. Certo. Que o pessoal reclama, que é uma obra que traz transtorno e traz. Esse é o detalhe, né? Obra traz transtorno. Ah, prefeito, tem alternativa? Tem, eu posso fechar a rua e pedir para todo mundo passar pela BR-470. Fazer como a BR-470 faz, né? Eles fecham a BR-470 e mandam todo mundo passar pelas ruas. Não dá. Então, a gente concilia uma obra, né? Com o movimento. E uma obra, às vezes, gera um buraco na rua que não consegue fechar no mesmo dia porque choveu a noite inteira. E aí, de manhã, o pessoal vai passar às seis horas da manhã e o buraco está lá. Porque a empresa só começa às sete. Então, são os desafios de fazer obras grandes, obras que mudam o perfil de uma comunidade, eles acabam gerando transtornos, efetivamente. Mas só tem um jeito de entregar coisa boa. É, de fato, fazendo uma obra com qualidade. É isso que a gente tem feito. Duas situações pontuais, prefeito, que estão acontecendo nessa semana. A questão do Samai, muita reclamação de falta de água aqui na nossa região também. Aqui em Blumenau também. Aqui na TV Galega, a gente vem recebendo. E a questão dos ônibus, né? Que mais uma paralisação aconteceu essa semana, né, prefeito? Então, eu acho que vamos falar do Samai. O Samai tive reuniões durante a semana inteira para buscar soluções para os desafios do alto e excessivo consumo que a gente tem vivido por conta do calor descomunal que a gente viveu. A produção aí, nós vivemos em uma fase onde tivemos turbidez e aí não conseguimos mais recuperar, né, essa água. E aí a gente teve o alto consumimento. Então, a gente está buscando alternativas de manter isso, alternativas de melhorar ainda mais o trabalho que a gente faz e de buscar a solução para os vazamentos, que são muitos na cidade. Infelizmente, a gente tem muitos vazamentos. A gente tem trocado tubulação, mas tem muita tubulação que precisa ser trocada aí nos próximos anos. E ao mesmo tempo também buscando soluções aí com compra de estações de tratamento compactas para a gente poder produzir mais água, né? Então, a gente criei que em algum tempo aí a gente consiga resolver ou minimizar ao máximo esse impacto aí também com essas soluções apresentadas. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aí um desafio importante que é a questão do transporte coletivo, que as greves ou as paralisações acontecem de modo absolutamente ridículo e sem motivo nenhum, né? Primeiro, por causa de uma demissão, segundo, o pessoal fala ali de um profissional que foi demitido injustamente. Olha, se a pessoa não quer trabalhar, segundo a informação da empresa, ela tem que ser demitida. Não dá para manter alguém ocupando um espaço e até a sociedade cobrindo o custo, porque o BluMob é um custo geral. Então, se a pessoa está lá sem trabalhar, é a sociedade que acaba pagando esse custo da concessão. Então, a pessoa não quer, tem que ser demitida. Segundo, outro motivo que eles alegam é a questão do cobrador. Ninguém aqui falou que vai acabar com o cobrador, né? Nós falamos que o cobrador custa para o sistema, né? Se a gente teve um subsídio aí de cerca de 30 milhões, metade foi para custear cobrador. Para 12% da população que usa transporte coletivo usar. Então, é uma discussão que a sociedade tem que fazer, né? A sociedade tem que decidir se quer continuar pagando os 15 milhões. Ah, prefeito, e como é que vai fazer? Ninguém também está dizendo que ah, vamos decidir que não vai mais ter cobrador. Ah, vai demitir os cobradores? De jeito nenhum. Se o cara é promovido lá dentro da empresa, ele só não substitui mais. Se o cobrador arrumou emprego em outro lugar, você não repõe esse cobrador. Ninguém quer demitir ninguém. Eu acho que esse conceito do terrorismo que o sindicato tem feito é um conceito absolutamente equivocado em relação àquilo que está se falando. E, de novo, né? Esse é um debate, a prefeitura nem disse que vai fazer, né? Então, eu acho que é a sociedade precisa participar. O processo público exige a transparência. E quando a gente fala em transparência, a gente é acusado de não, a sociedade tem que participar daquilo que ela paga. Então, como nós somos cobrados porque nós pagamos subsídio, a gente está apresentando onde vai esse subsídio para a sociedade, de fato, para quem paga a conta saber. Mas essa discussão dos cobradores, prefeito, em algum momento ela vai aparecer. Eu, de novo, esse é um debate que tem que ser feito, né? Com a Blumob, com o sindicato, não é algo que ninguém está obrigando, ninguém, de novo, né? Eu acho que a imprensa pode nos ajudar muito nesse processo, meu amigo. Ninguém aqui está falando que amanhã vai ser demitido cobrador. Não é nada disso. Isso é mentira que se alguém está falando é, de novo, é alguém que não mora aqui, que mora aqui, vem de fora de Brumenau, para instigar os nossos cobradores e instigar o pessoal do transporte coletivo. Não é nada disso que se está fazendo. Vamos projetar o ano 2024, prefeito. Quais são os desafios da cidade, da prefeitura, do prefeito para esse ano que está começando? Bom, primeiro, eu acho que o desafio é a gente conseguir fazer a entrega das obras que estão em andamento, que são muitas, né? Nós temos aí, só em licitação, agora em dezembro, que a gente iniciou o processo licitatório, cerca de 60 novas obras, né? Nos mais diversos cantos da cidade, obras importantes, viárias, até praças e áreas de lazer para a comunidade. Então, são mais de 10 praças e áreas de lazer novas, espalhadas por Brumenau para levar essa oportunidade da família também ter uma área de lazer. Isso é muito importante, tem um impacto na qualidade de vida da comunidade, especialmente em locais mais distantes do centro ou em áreas mais verticalizadas. Então, quando a gente oferece, isso oferece também qualidade de vida para a população. Além de obras, de terminar as pontes que nós estamos fazendo e de poder entregar essas obras aí durante o ano e, claro, cuidar para que a gente possa fortalecer a educação, fortalecer a saúde, né? Nós agora acabamos de lançar na educação, na saúde, o 0800-6866-1000, que qualquer cidadão, e até aproveitando, a partir de hoje, iniciam as férias coletivas da prefeitura. Vamos ter dois ambulatórios funcionando, revezando o funcionamento, o da velha e o do Garcia. Então, nesse revezamento, pode ser que alguém precise de um atendimento numa situação mais simples. Liga no 0800-6866-1000 e vai ser atendido em casa, inclusive numa videochamada com o médico, e vai receber a receita, e vai poder só passar naqueles ambulatórios e vai pegar o remédio. Ah, eu nem quero passar no ambulatório, vai na farmácia e compra, mas ela vai receber o remédio via WhatsApp ou via e-mail e vai poder, inclusive, tirar o medicamento sem pagar nada no nosso ambulatório. Então, vai ter toda uma estrutura para atender e facilitar a vida do cidadão também durante as férias. Prefeito, o SESI, a gente sempre entra, até porque a gente gosta do esporte também, muito se fala que vem um subsídio, que vem uma emenda, que o dinheiro vai chegar, que não vai. Como é que está essa situação dentro da prefeitura de Blumenau a questão do SESI? A gente até entende que o SESI divide um pouco opiniões, alguns são contra, outros são a favor, enfim, mas dentro da prefeitura, como é que está essa situação, prefeito? Primeiro, eu acho que é importante dizer que quem trouxe a discussão do SESI e da municipalização dele fui eu. Fui eu que levantei a primeira discussão em relação a isso. Por quê? Porque o sistema Fiesc me procurou para apresentar a possibilidade. E o que eu fiz? Como o terreno é nosso doado, eu pedi de graça a estrutura. Como eles dizem que tem que ter indenização pelo valor, nós tínhamos um caminho nisso e nessa avaliação chegou-se ao valor de 31 milhões de reais. E tem mais 20 e poucos milhões de reais para reformar o SESI. E eu sempre disse, olha, a prefeitura não tem dinheiro para comprar o SESI. Se houver apoio do governo do Estado, nós compraremos e aí vamos viabilizar as reformas do SESI. Essa é a direção. Essa é a direção que está no governo do município. Não tem nada fora disso. E nós entendemos a importância do SESI para o esporte local, para o esporte regional, inclusive para o turismo do esporte. Porque se nós tivermos o SESI reformado e reestruturado, nós vamos poder trazer aqui jogos da juventude, nacionais, como já trouxemos, vamos poder trazer campeonatos, vamos poder fazer... Enfim, tem N possibilidades, inclusive os nossos dois clubes podem jogar no SESI. tanto o BEC quanto o Metropolitano. E aqui eu não estou fazendo o juiz de valor de torcedor nem por A nem por B, mas é um espaço necessário e que precisa ser entregue para eles. Eu acredito nessa condição também, só que eu não posso comprar uma estrutura e não reformá-la. Como município, eu não tenho, como prefeito, os recursos para isso. Então, agora, a gente tem condições com a compra do SESI de começar a gradativamente fazer a reforma. prefeito, o que tem de reforma lá? Está chovendo dentro. A ginástica lá, você que é do esporte, sabe? Lá é uma cachoeira lá dentro. A parte do futsal chove dentro. As piscinas estão fora de dimensões. A questão externa, o campo de futebol está fora do tamanho, do padrão. Estou falando alguma coisa, me diz se eu estou errado. Não, está certo. A questão da pista de atletismo, não está, a arquibancada não está mais nas dimensões corretas, os vestiários não estão mais dimensões adequadas para um jogo. Então, não é só comprar a estrutura, você precisa ter condição de reformar. E outra coisa, hoje, se nós comprarmos a estrutura hoje, nós não temos nem condição de começar a reforma amanhã, porque eu não posso fazer projeto do que não é meu. Então, a partir do momento que a gente comprar a estrutura, a gente entra lá dentro, com o apoio do governo do estado, aí a gente pode começar a fazer projeto. vamos começar onde? No telhado? Então, vamos reformar o telhado, vai custar quanto? Aí, vamos reformar a questão do campo, vamos fazer a dimensão dele. Só a pista sintética ao redor, se eu não estou equivocado aqui, vai de 5 a 8 milhões. Se eu estou errado, me diz. Mas é o que eu tenho falado com as pessoas do esporte que têm me passado desses valores. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Então, por isso eu digo, qual é a responsabilidade de um prefeito? Olha, nós podemos gradativamente consertar e reformar o SESI, mas nós não temos dinheiro para comprar. Se o governo do estado nos apoiar, como o governador Jorginho já sinalizou, nós temos boas condições de fazer uma boa entrega, que é esse equipamento e começar no ano que vem definir qual é a prioridade. É o telhado? Então, vamos reformar o telhado. A segunda prioridade, vamos reformar o campo de futebol. Aí, o terceiro é isso. E até porque não adianta eu reformar o campo se eu não posso ter uma partida oficial porque o vestiário não está adequado e é arquibancado. Sabe disso? Não adianta eu ter o campo adequado e vem o pessoal da Federação Catarinense de Futebol e diz, não, o banheiro não está adequado, a entrada tem que ter dois acessos, nada disso está adequado. Então, não funciona. O campo está bom, ninguém usa. Só para jogos amadores internos da cidade ou para o treino do time, que também é legal, mas não resolve o problema efetivo da situação. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem em todas as nossas ações. planejamento, gestão, orientação. Eu e a Maria temos trabalhado muito firmes nesse processo, com muita responsabilidade, cuidando dessas ações, dividindo tarefas. Sucessão, prefeito, no que vem é de eleição. Como é que o senhor trabalha essa questão da sucessão na prefeitura de Blumenau? Olha, nós estamos trabalhando muito bem num alinhamento de gestão, onde eu sempre digo que eu e a Maria temos um governo a quatro mãos. Um governo que, com quatro mãos trabalhando, tem feito entregas na cidade. Com quatro mãos dedicadas, tem trazido resultado na cidade. Um governo que tem buscado entregar o melhor. E eu acredito que o melhor para a cidade seja a continuidade dessas ações através da Maria como candidato prefeito. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Prefeito, sei que o senhor quer um tempinho agora para também passar a sua mensagem para a comunidade e para a população aqui de Blumenau. Primeiro, eu quero agradecer Belmiro, agradecer a TV Galega, o Jornal do Blumenau pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer o carinho, as orações de cada um dos cidadãos de Blumenau para mim, para Maria, para as nossas famílias e para a equipe de governo durante esse ano que nos ajudou a carregar os desafios que a gente vivenciou. Agradecer a Maria pelo trabalho em conjunto, a cada um dos secretários, a cada um dos servidores públicos da cidade de Blumenau que realmente fizeram a diferença nesses desafios que a gente vivenciou. A minha amada Su, as minhas filhas e a todos que têm a fé e a esperança como eu tenho em Jesus que nos ajuda, nos apoia e nos dá sabedoria e discernimento. Um abençoado Natal a cada um de vocês, que Deus abençoe seus lares e suas famílias e vamos juntos em 2024 construir uma cidade ainda melhor. Um abraço, então, prefeito, com o prefeito de Blumenau, Maírio Ildebrandt. A gente encerra o Jornal de Blumenau desta sexta-feira desejando um feliz Natal, boas festas a todos e a gente retorna com o Jornal de Blumenau no ano que vem. Aquele abraço a todos.